Onde sempre são vizinhas, quando for coisar E as perigas que usar, melhor não compartilhar Vamos falar outras linhas, pra não desviar Nogue sempre suas mãos, para não ficar doente Lá de antes de comer, depois de ir ao banheiro Pra não ter que correr, pro trono o dia inteiro Preciso falar de outros, eu não esqueci tão aí Em antigo e sonoré, a tanto modo e no pipi E pra finalizar, nós queremos te dizer É bom se prevenir, para não adorrecer É bom se prevenir, para não adorrecer É bom se prevenir, para não adorrecer Então, o que vai sair por aqui é líquido Ó, tamo olhando o chão Vai ser mais difícil de ser estimulado Tá certo? O negro é mais difícil de ser estimulado Então, ó, puxa, ó Sempre em pé Ó, bom se prevenir, por favor Ó, atenção, atenção, ela é de alta Ó, atenção, ela é de alta